O aeroporto de Pampulha, em Minas Gerais, todo alagado, como vocês estão vendo aí nas imagens. O temporal que atingiu Belo Horizonte, há duas semanas atrás, deixou vias alagadas, deslizamentos e pessoas ilhadas em cidades da região metropolitana. Fiquem até o final desse vídeo, pois vai ter outras imagens atuais dos acontecimentos em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, informou que as imagens foram gravadas há duas semanas e são verídicas. Muitos carros foram arrastados, pessoas perderam suas bagagens e muitos documentos foram perdidos também nesse alagamento em Belo Horizonte, Pampulha. As pessoas ilhadas foram logo resgatadas pelo corpo de bombeiro local. Os deslizamentos foram tratados pela Defesa Civil local. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a região choveu nas últimas 24 horas, há duas semanas atrás. Por lá, o volume da precipitação alcançou os 180,8 milímetros de água. Das janelas dos escritórios do aeroporto dava para se ver a quantidade de água, a inundação que estava no local e também os carros que estavam sendo levados pela enxurrada. As pessoas estavam assustadas, elas estavam trabalhando no momento do alagamento e todas estavam muito espantadas. Dá para se ver no próximo vídeo agora. Gente, olha o aeroporto da Pampulha. Meu Deus. Só está entrando água, eu não tenho como ir embora. Eu preciso ir embora. Preciso ir embora, gente. Oi, pessoal. Alguém me salva? Alguém vem por causa. Eu estou rindo, mas estou querendo chorar, viu, gente? Porque eu vou mostrar para vocês a situação dos carros e meu carro é um deles. Olha. Estou querendo chorar, eu juro. Gente, me explica como que eu vou embora esse lugar. Olha. Olha. Essa é a situação do meu trabalho. Eu estou rindo, mas é porque eu estou querendo chorar. Eu fico nervosa. Gente, agora olha a situação. Minha sala. Da rua. Eu estou vigiando aqui para ver se meu... Estou vigiando aqui, gente, para ver se meu carro vai... Pois é. Olha esse carro aqui. Não tem como fazer nada. Miga, você está de cara, mas imagina eu. Não só não é pouco. Aqui em Buritis, os carros estavam sendo arrastados pela inundação de água. Neste outro vídeo, momento em que pessoas estão sendo arrastados pela inundação de água. Pessoas seguram o carro ao ser arrastado pela enxurrada em Buritis. Pessoas que estão trabalhando no local, nas lojas, estão muito espantadas, assustadas com o acontecimento. Verifiquem nas imagens. E a água não para, gente. Olha só. De dar pânico em qualquer um que ver uma imagem dessas. Morri, hein? Está de barro, parro. Não tem que morrer. Mas o cara quase segue a vida ali agora. O cara chegou a estragar, não. Olha nessas próximas imagens, as cadeiras dos vales, olha, sendo arrancadas do chão, olha, levadas pela água. Os toqueiros ainda passando nessa água, meu Deus. Pessoas em pânico, sem saber o que fazer. Só aguardando que a água pare. Fique agora com algumas fotos locais de Ipampulha e Buritis. Espero que tenham gostado desse vídeo, apesar de ser um vídeo polêmico, um vídeo que mostra a realidade do nosso país. Mais notícias? Aguardem os próximos vídeos. Obrigada. Deixe seu like e se inscreva. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.